tem qualquer coisa eu posso levar o ipad se você quiser me manda seu e-mail você consegue pegar do whatsapp para julgar a gente vai tomar café com um amigo a gente vai tomar chá daqui a pouco a gente vai fazer a última e aí 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 lindo amém 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 muito bom adorei a gente tem hora de dar uma chimbrada que parece que você fala tá saindo dela tá saindo